Começando o vídeo em posição de guerra, mais um vídeo para o figuraças, é, do meu lado, do meu extremo direito, Tadeu da Pens and Dolls. Olá. É, Tadeu vai bater cartão aqui. Olha aqui de novo, o lerite. O lerite nele. Do meu lado esquerdo, Bin Laden. Opa, tudo bom? Irmão do... Bruno Zonha. Irmão de quem mesmo? De quem? Alan Harper. Alan Harper? É. E do meu lado direito, assim, a gente tá fazendo o favor de convidar Luciana Silva. É cota. Sei que vocês estavam com saudade de mim nos vídeos. Ninguém está com saudade de você. Estava sim. Tem uns caras que chavecam no vídeo, já viu? Tem, tem. É tudo louco, né? Porém, hoje, vamos começar aqui por isso que eu chamei Tadeu, chamei Zório para causar, mas Tadeu é a nossa referência séria aqui. Hoje temos um mercado de segunda mão, porque temos muitas figuras. Todo ano são lançadas novas versões do mesmo personagem. E aí a minha dúvida é, quanto vale uma figura usada de segunda mão? Quanto vale? Depois que você abriu, depois que você colocou no expositor, muita gente diz que valoriza, que as figuras valorizam, que é um investimento, que é muito bom. Você pega todo o seu FGTS e pode colocar que é dinheiro garantido. Então, começo com... Tadeu, como é que você define o preço de uma figura usada? Como eu defino o valor? Como é que você faz a definição? Tá. Primeiro, eu tenho que saber quanto que custa aquele produto zerado, novo. Vendo quanto que ele custa zerado, eu vou pesquisar como que o mercado daquele segmento se comporta. Então, tem segmentos que você vê que eles desvalorizam de 10% a 20% quando a figura é aberta. Tem segmentos que desvalorizam 50%. Então, é muito louco como, na verdade, depende de quem consome aquele produto. Depende de como é o comportamento dos colecionadores daquele segmento. Porque, na verdade, um produto usado, ou mesmo que ele não esteja mais no mercado, quanto que ele vale? Quanto que vale uma coisa que não está no mercado? Que, vai, a gente pega... Fala de Iron Studios, que é o que eu coleciono. Você pega um Aquaman ou um Hawkman que... Que não tem outro, né? Que não tem outro. Ainda, né? Você não tem outro e dificilmente tem alguém vendendo. Quanto vale? E as pessoas falam, ah, o que é o preço justo? Não sei, porque o quanto vale é o quanto... Não é necessariamente o preço que eu coloco. O quanto vale é o quanto as pessoas pagam por ele. O quanto que as pessoas estariam dispostas a pagar por uma figura que já foi aberta em relação a uma que está lacrada e que está disponível no mercado. Daí tem segmentos como o de estátua, por exemplo, que você vê que o pessoal desvaloriza de 10% a 20% em relação a um produto lacrado. Se você vai para bonecas, que é outro segmento que eu trabalho há muito tempo, você vê que já desvaloriza muito mais. Se ela foi retirada da caixa, ela foi retirada, você botou lá, botou todos os araminhos de novo? Não, mas ela já desvaloriza por volta de 40%. E você fala, não, mas ela está nova, eu só tirei para verificar. Ah, isso eu adoro nos grupos. Ah, tirou para verificação 40% menos. Tirei para verificar, expus para verificar, ficam uns anos lá para verificar e agora estão vendendo nova, né? Casa livre de cigarro, livre de pet, né? Tem tudo isso. Tem essa, não é? Você acha que não tem um pouco de valor afetivo? As pessoas não colocam um pouco de valor afetivo? Luciana que colecionava Rock Toys e tal. Rock Toys, side show. Side show. Não. No caso dos Rock Toys, tem muita gente ainda que acha que o negócio é um investimento. Não é mais isso. Quantos Ironmans já saíram e depois você comprou todos e ainda saiu os Diecast? Então você acha que aquilo vale uma grana e depois... 88, pelas minhas contas. Bom de conta, hein, Zóio? Isso é. Agora, eu fico imaginando... Sabe por que eu faço essa pergunta para o Tadeu, eu faço essa pergunta para ti? Porque assim, eu vejo que você compra um carro, está na tua casa, desvaloriza. Você compra alguma coisa, desvaloriza. A única coisa é imóvel, porque daí é uma outra discussão. Como é que você compra uma estátua, Air Studio, seja o que for, você abre, você expõe e a hora que você vai vender, alguém coloca um preço maior. Vale isso? Ou tem um valor afetivo? Ou tem um... Vamos falar, os colecionadores compraram essa ideia de valorização e de bolsa de valores nos colecionáveis? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. E por causa aí, depende muito se a figura, na época que foi lançada, foi muito procurada e agora é difícil de encontrar. Aí eles aproveitam a raridade da coisa e metem o preço lá em cima. Mas hoje não é ideia. Não é uma fotografia do momento? Não é ansiedade, Tadeu? Sim. É que tem uma outra coisa, que é sempre terão pessoas que começaram a colecionar recentemente. Então a gente, vamos pegar uma figura da Air Studio também, o Coringa. Não, o Coringa Comics. Meu, essa peça ficou nas lojas durante muito tempo. E durante muito tempo, quem começava a colecionar comics ia lá e comprava a peça. Só que uma hora ela acabou. E foi recentemente. Só que continua, novas pessoas começam a olhar com outros olhos para comics e resolvem começar a colecionar comics. Só que não tem mais nas lojas. E quem resolveu botar lá no Mercado Livre, em qualquer outro lugar, ao invés de vender pelos R$359,00, que eu acho que era o preço até poucos meses atrás, botou por R$600,00. Alguém foi lá e pagou. Alguém viu? Bota a sua também por R$600,00. Esse preço vira referência. Por R$650,00. Vira nova referência. Isso é interessante. Então, tem a ver também com qual é a demanda do mercado. Você pega, tem peças fantásticas, como por exemplo, Deathstroke Comics, que para mim é uma das peças mais legais, mais bonitas, mais detalhadas das comics e que não caiu nas graças das pessoas e daí é vendido hoje. Se a pessoa já abriu, ela desvaloriza aí 30%, 40% em relação ao preço da loja, que nem a loja lacrada com o preço de loja consegue vender essa peça. Não sei porquê. Uma hora ela vai acabar. Na hora que acabar, quem for começar a colecionar é capaz de começar a pagar R$600,00 nessa peça. Podemos concluir, então, que o preço é momentâneo? É uma fotografia do momento, mas não quer dizer que aquele negócio vai se manter naquele preço? Pode ser que ele suba ou desça? Dependendo do... É um hype. Sim, e um exemplo em Iron Studios é o Spider Black. O Spider Black, durante muito tempo, todo mundo ficava vendendo por R$1.000,00. Quanto tempo você demorou para vender? Começou a aparecer uns caras vendendo por R$600,00. Agora vendeu R$2.000. O Spider Black por R$600,00? Acabou já. Se alguém mais continuar botando por R$600,00, todo mundo que está pedindo R$1.000, R$1.100, R$1.200,00, R$1.200,00, vai baixar o preço. Se não aparecer e alguém, o próximo, comprar por R$800,00, daí já vai começar de R$800,00 para cima de novo. Então isso, quem define o preço são os colecionadores. E o momento também, né? E o momento. Sim, o momento, o que está passando no cinema, o que os outros colecionadores estão falando. Então uma outra coisa que é muito louca é ver que tem peça, tem figura que ficou lá parada um tempão. Daí vem alguém, compra uma peça, faz um videozinho mostrando a peça dele ou começa a postar foto no WhatsApp, começa a vender. Daí você vê e fala, nossa, o que está acontecendo? Tem peça que até depois eu vou e pesquiso. Eu falo, meu, pera, o que aconteceu? Essa peça aqui fazia três semanas que não saía. Saiu cinco num dia? Deixa eu ver o que está acontecendo. Vou lá e pesquiso para tentar entender o que está acontecendo. Ah, foi alguém que postou no grupo Aiden Studios. Então concluímos até aqui, que é uma questão do momento e peças e peças. Porque hoje em dia... Posso dar um adendo? Não, então, fala. Não, complementando o que ele falou, exclusividade também. Aí você tira pela Comic Con, que tem aquela fila de... Mas hoje tem um montão de peças exclusivas das outras Comic Con. Não, momento e a exclusividade na hora que a pessoa quer comprar, porque só está vendendo lá. Tem a ver com ansiedade, mas você vê. Zora, até agora, o que o Tadeu falou e a gente concluiu até agora. Peças e peças, não são todas peças. Então o cara que fala assim, então eu vou comprar tudo Iron Studios porque vai tudo valorizar. Não é isso. E o cara que vai achar assim, vou vender agora porque tá... É o momento, se ele não aproveitar o momento também. Vai comprar a casa na praia, vendendo Iron Studios. Tem um monte de gente assim. Então é momento e tem peças e peças. Não, Tadeu? Sim, sim. Não são todas. E como isso vai mexendo com as pessoas é algo muito louco, né? Então, Pens and Dolls tem um grupo de leilão no WhatsApp e brincando. Foi uma coisa que eu coloquei pra brincar, pra falar pras pessoas. Ó, Pens and Dolls faz lista de reserva. A gente não faz pré-venda de nada, mas a gente faz lista de reserva. E já há muito tempo, depois do Thanos, aconteceu com o Thanos, não, desculpa. Ah, não, foi o Thanos. O Thanos do Guardiões da Galáxia aconteceu de a gente receber menos do que a gente tinha feito de lista de reserva. Esse é um que todo mundo procura. E eu madruguei na Concept Store porque eu comprei com preço de loja pra entregar pra quem tinha feito reserva. Porque eu não... Se não ia ficar sem. Se não ia ficar sem e eu não concebia isso. Hoje, né, se não conseguir atender, eu não conseguiu atender a lista de reserva porque não é cobrado nada. Daí, pra brincar disso, eu peguei a Mulher Maravilha Nova que saiu e botei no grupo de leilão. A Maitê Proença no Cavalo. Não, não. A Mulher Maravilha da Liga da Justiça Nova. Ah, Correndinho. É, que o preço de venda dela é R$429, né? Mas eu coloquei brincando pra falar, ó, vocês não estão encontrando, já não tem no site da Pens and Dolls, mas vocês podem colocar o nome na lista de reserva. Em 5 minutos, ela chegou num valor de R$580. E eu tinha ido no banheiro porque a gente não deixa isso acontecer. E foi fazendo xixi, não foi qualquer coisa não. Se bate o valor de venda, que é o valor de venda, a gente encerra o leilão e dá como arrematado. As pessoas não sabem qual é a arremate, mas chega no valor e acaba. Sim, porque você não quer ferrar o... Essa é uma outra coisa bacana. Você chega no limite, você não quer ferrar o... Você quer que o cara entre no leilão de novo, você não quer que o cara pague mais caro, e depois se arrependa. Eu quero que ele tenha certeza, eu quero que ele tenha certeza que ele não saiu perdendo. A loja não vai sair ganhando sozinha. Ele fez um bom negócio. E daí na hora que chegou nisso, eu voltei, daí qual foi a atitude? Falar, olha, se chegar, chegou em R$580 em poucos minutos. Se chegar em R$600, leva esses brindes. Os brindes valiam R$180. Só que a pessoa, ela ficou tão constrangida que ela saiu do grupo e saiu de todos os grupos que a gente compartilhava. Porque daí tem uma porrada de grupo de colecionadores que é apenas endos que gerencia, as pessoas nem sabem. Mas ele saiu de todos e eu não sei. E as pessoas, não foi só ele, né? Porque para ele ter chegado em R$580, alguém chegou em R$550, R$560, R$570. E fica essa coisa de que as pessoas valem tanto, valem um tanto, que é para cima do que elas valem em muitos momentos mesmo. Que é por conta do momento. Por conta do momento, por conta do medo de ficar sem. E às vezes vai lá e vê que surgiu um anúncio do Aquaman por R$1.500, não vou ficar sem. Não vou perder essa oportunidade porque eu não sei quando vai aparecer outro Aquaman. Vai lá e paga R$1.500. É que hoje está tudo tão fácil de conseguir. Quando a pessoa perde, fica realmente o sentimento de culpa. Perda de culpa e tal. Mas você vê, tem ansiedade pra caramba. Sim, demais. Foi criada uma ansiedade tão enorme de que qualquer coisa que não vai esgotar e você precisa ter aquilo lá. É porque é essencial para a vida. Imagina a gente no futuro um monte de macaco em cima de cavalo e a gente sem estátua, sem figura para colecionar. Absurdo. Sabe que uma hora vai aparecer uma oportunidade melhor para alguém que esteja se desfazendo porque comprou na ansiedade e precisava se desfazer. O que acontece, na minha opinião hoje, é que hoje você tem essas peças e são igualadas a obras de arte. E obra de arte custa caro. Então quando você vê um quadro em qualquer lugar para comprar, é um preço. Você vai lá na Tokstok e tal, tem um quadrinho e fala, puxa, é um preço. Romero Brito é outro preço. Mas quando você vai... Exatamente. Quando você vai numa galeria, tem um valor embutido. Tem um... E aí é nisso que, na minha opinião, o colecionismo está, especialmente de status, está virando. Como tudo é obra de arte, tem um valor agregado muito grande. E como quem fabrica, quem vende, quem distribui, vende aquilo como obra de arte, o cara que vende em segunda mão, acha que ele está vendendo realmente uma obra de arte e quer agregar um valor, não só afetivo, mas um valor comparado àquilo que ele vê como arte. Um exemplo bem mais simplório. A Marvel Legends, no começo, tinha lá a foto da figura com o diorama, que antes era a mini base e tal. Mas sim, um fundo colorido, sem muito detalhe e tal. Hoje em dia, o pessoal coloca gradiente de fundo, é fumaça na frente da figura, é produção Herbert Richards. Cara, é outra história. Então, é muito mais produção, enfim. Não tem uma... Você não acha, Lu, depois do Tadeu, você não acha que o próprio colecionador que reclama, às vezes, do preço, comprou essa ideia de obra de arte, de entrar no hype das coisas, que as coisas têm que valer mais, etc. Que é o mesmo cara que, às vezes, reclama, que está caro? É, concordo. Os colecionadores de hoje em dia não são os mesmos de antigamente. Tadeu, você acha que tem... Você acha que a gente comprou essa ideia? Não. É, eles peguraram, está vivo. Você acha que o pessoal comprou essa ideia de arte por isso e pega esse valor agregado e quer agregar também na venda de segunda mão, Tadeu? Então, sabe que... Eu acho que não deixa de ser uma verdade que tem uma relação com a arte. Agora, quando a gente vai se desfazer de uma figura, tem aqueles que vão se desfazer da figura, porque não faz mais sentido para eles. Perdeu o valor afetivo? Tem aqueles que vão se desfazer porque necessitam se desfazer naquele dado momento. E tem aqueles que vão se desfazer porque acham um bom negócio se desfazer. E por conta desses que se desfazem porque acham um bom negócio, eu acho que começou a acontecer isso com as figuras de segunda mão. Sabe? Porque daí virou um negócio se desfazer da figura de segunda mão. Na minha opinião é diferente. Ele compra por um bom negócio e vende por um bom negócio. Não é que ele comprou porque ele queria colecionar e depois se desfez. Ele compra... Para revender. Muitos são assim e muitos outros, ah, vou me desfazer desse que é do Diorama anterior porque saiu um novo, mas eu quero poder pagar o meu e ainda sobrar o cafezinho com o anterior. Sabe? E daí vira um negócio e as pessoas que estão vendendo segunda mão que acabam fazendo com que as peças cheguem a esses valores. Então, muitos se reclamam dos scalpers, mas muitas vezes a forma como se define o preço da peça de segunda mão não deixa de ser a mesma coisa do que o scalper que compra e vai vender lacrado por um preço maior. O preço justo é quando eu estou comprando, mas quando eu estou vendendo é outro preço justo. O preço justo é diferente, né? Outro valor. Sim, o cálculo de preço justo é diferente. Tadeu, muito obrigado novamente pela sua presença. O Tadeu fez propaganda lá da Penzidolsa, a Lu fez de onde trabalha, agora você faz lá. Eu acho que vocês acessem o Flins lá, que é um canal muito bacana, muito melhor que esse aqui. Tem mais conteúdo. Lu, muito obrigado. Prazer estar aqui com você, Inina Rável. Prazer, Inina Rável. Bruno Zório, vai me fazer o meu chão também, não? Não, hoje não. Obrigado. Tá bom. Fiquem conosco, espero encontrá-los num próximo vídeo. O que vale é forte a paz. Tchau, tchau, até mais. E aí